Antes de começar o vídeo, eu quero mandar um salve pro Deison, pra Júlia do Close e pro Ousado. Cala a boca! Eu tô mandando o salve do vídeo, mano! O salve! Gente, eu falei Júlia do Close? Desculpa, eu quis falar Cris do Close. Cris, me desculpa, Cris. Arthur? Ai, que delícia. Olha o Arthur. Vem, deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada! Galera, quem tá falando é o Kaique. E eu sou a Mariana. E no vídeo de hoje, o que a gente vai fazer, Mariana? Você rodou lote esse show? Mariana, o que nós vamos fazer no vídeo de hoje, querida? Vamos abrir presentes! E no vídeo de hoje, nós vamos abrir os presentes dos inscritos que vocês mandaram, seus lindos maravilhosos. E não é clickbait, tá? O que tá na capa do vídeo é clickbait, Mariana. Sabe o que é clickbait? O ponta... Gente, esse ponta amarela que tá aqui na conta, era a Mariana que tá aqui na conta, entendeu? Mas o ponta amarela saiu, não sei porquê, mas ela ainda continua na conta, né? E, gente, muito obrigado a todos vocês, né? Vai, Mariana, vai falando, querida. Pois é, gente, muito obrigado pelos presentinhos que eu tava precisando. E eu já consegui me... O quê? Eu não consegui falar, fiquei presa. Gente, ela já tá com 110 roupas. Gente, mandem pedido pra ela, tá o código de amigo dela, esse aqui. L-Z-D-Q-X-G. E vamos começar a abrir os presentes. Gente, é muito presente, eu acho que não vai dar pra abrir todos. Gente, tem os presentes abertos. É, tem os presentes abertos que nós abriu de curiosidade. Gente, muito obrigado a todo mundo que mandou os presentes. Vamos abrir esse primeiro presente aqui, que é uma... Botinha, gente, que foi a Sarah Miller que me mandou. Essa linda, perfeita, maravilhosa. Maravilhosa, né? Essa bota... Pois é. Deixa eu ver ela aqui no avatar, gente, pra ver se ela é bonita. Ela é linda, eu acho que é uma bota nova, né? Ela é linda, maravilhosa. Próximo é uma sainha roxinha, gente. Olha que linda. Gente, essa sainha, eu acho que ela combina com uma outra coisa que eu montei, velho. Um look aqui bem fofinho, como tem. Eu amo essa sainha, ela é muito fofa. Mariana, quer que tu não fica abrindo esse presente tu mesmo? Toma. É mesmo, né? Vai, vamos agora pro próximo presente, que é esse cabelo. Não espera eu falar, o vídeo vai falando. Gente, esse cabelo aqui, ó. Eu tava querendo ele, porque eu achei parecido com o da Pablo, tá? Mas quando eu fui lá, não é... Não é muito parecido. Eu amei esse cabelo, que foi a Sarah também que me mandou. Maravilhoso. Na conta dela, ó. Gente, a Sarah é tão perfeita. Ela mandou um monte de presentes pra Mariana. A Sarah também me mandou esse... Como é que se chama? Esse top. Gente, gosto, que eu acho que combinou mais feito com a calça... Party! Bem perfeito com a calça aqui. E o que eu adorei, né? Eu adoro. Gente, a maioria dos presentes do da Pablo. Eu amei, gente. A Sarah também me mandou esse top aqui. Que eu também tava querendo muito esse top, que eu achei ele fofo. Aqui, ó. Ela também me mandou esse short. Gente, esse short aqui... Sei falar, ele não parece um saco, velho? Ai, eu achei bonito. Eu não gosto muito dele, não. Mas, enfim, ele é... Muito obrigada, Sarah. E essa... O que é isso? Nossa, é uma das maquiagens que eu gosto de usar na mesa avatar. Gente, e essa maquiagem aqui, né? Que eu nem tinha visto que ela tenha me mandado. Que eu também não posso nem abrir os presentes. A pessoa fica curiosa pra ver tudo. Não abre nada. Tá, já foi aqui? Tudo? Vai, agora... Minha filha, olha aqui os presentes, querido. Ó, tu tá nesse aqui. Ainda falta esse aqui, ó. Esse aqui foi... Tu que mandou esse aqui, ó. Esse, ó. Não, esse aqui foi o que mandei. Ah, tá. Então, gente, olha isso. Gente, olha aqui, ó. Eu ganhei essa coroa e essa asa aqui, gente, da Brina Vendas. Inclusive, tá tendo uma super promoção na loja da Brina, galera. Que é 110 mil avacões por 35 reais. Então, vou estar deixando o arroba aqui dela na descrição do vídeo. Eu vou estar deixando também o link do perfil dela no Instagram. Caso vocês queiram comprar avacões super barato com ela, tá, galera? Gente, eu também ganhei esse cabelo, Mirelle, preto, da Brina. Mirelle, né? É a Mirelle. Esse top, que eu também queria. Maravilhoso. Esse vestido aqui, que eu nem sabia que tinha. Gente, esse vestido é velho. Que é igual o outro rosa lá, que eu não sei o nome. O outro é de manga longa. Esse aí nem tem manga. Vai, continua. Que manga, menina? Nem tem manga? O de rosa tem manga, sim. Me interessa. Como que eu vi? Vi. Sim, gente. Também tem esse lindo top. Body. É top, menina? Que diabo de body. Também temos esse top aqui. Que é um top bem jogador de futebol. Verde. Bem sapatilha. Também temos essa blusa aqui. É linda também. Eu gosto. Eu tenho... Nossa, é tudo da mesma máscara que eu tenho. É, porque é a marca que tá na promoção. Eu também tenho essa blusinha aqui. Eu também tenho. Que eu não usei ainda. Muito obrigado a todo mundo que mandou isso pra mim, gente. Talvez esse vídeo seja dividido em dois, porque é muito presente. Ou não, né? Que ela tá acabando. Pois é. Gente, ela também me mandou essa blusinha aqui, gente. Que é a blusinha preferida que eu gosto de usar com aquele biquíni que é assim. Que aparece um pouquinho. Aquele lagrandão. Não sei o nome, mas enfim. E esse bichinho aqui. Eu não gosto. Acho... Bem raparinho. E essa outra blusinha aqui que é parecida com aquela... Como é a daquela menina? Lara Silva, gente. É igualzinha. Eu vi um vídeo dela. Gente, mais parecido da Sarah, porque... O Arthur, menina. Olha o do Arthur. Olha aí, ele mandou... Sim, gente. O Arthur. Foi o que abriu. O Arthur super fofo, gente. Muito fofo. O Arthur mandou esse negócio aqui que eu acho bonito e eu tinha. Eu usava bastante. Um beijo pra Arthur se você estivesse assistindo esse vídeo, viu, Arthur? Um beijo no seu coração. E essa sapatilha. Essa bota. Sapatosa. Sapatosa. Nossa, eu entendi sapatão. Mas sapatosa. Essa bota linda, perfeita. Que eu também não usei ainda. E esse moletom colegial. A cor dele é estranha, né? Né? Estranha essas... Parecem aqueles remédios. Gente, estranha essas roupas que o jogo lançou. Tudo de roda. Gente, tudo bem que ninguém... Tu pôs um presente da Sarah. Sim, ela também mandou esse negócio aqui. Menina, que negócio. É uma roupa linda. Eu sei. É quando o seu nome. E também mandou essa blusinha. Top sem magas. Veludo. Muito linda. Muito linda. Parece o tecido do meu tapete. Gente, a Nanda, uma amiga minha. Escrita também. Que mandou essa tímida e grosseira. Grosseira. Graciosa. Grosseira. Então, gente. Não sei ler essa sapatilha. E a Sarah também, de novo, mandou esse vestido aqui. Tem feito pra rotina, de princesa. Mas aí tá mais pra um vestido de gala. Gente, tô morrendo de calor. Essa bota aqui... Essa bota não. Não sei se é uma bota. É um sapato. Gente, esse tênis aqui... Olha, eu vou agradecer, mas... Ele é lindo. Eu amo. Eu amo. Na minha personalidade, gente, eu não gosto muito desses tênis grandão. Eu fico achando... Meu boneco fica com um pezão, sabe? Eu gosto. E esse sapatinho, que eu acho bem aquelas... Tipo, daquelas crentezinhas que vai pra igreja. Gente, com um sapatinho bem... Bem sapatinho. É. Aí eu pulei um presente aqui, ó. E esse outro sapato aqui... Que eu acho que ele combina com muita coisa. É um bem colegial. E eu acho ele bonito. Lindo. Vou pra escola, gente, com ele amanhã. Vamos ver agora. Esse aí é uma blusa muito linda. Eu amo essa blusinha. Gente, eu não entendi essa blusa ainda. Eu entendi. Eu nunca entendi essa blusa. Mas, enfim, ela é linda, perfeita. Gente, 15 presentes ainda pra abrir. Gente, tem esse top... Lindo demais. Érica. Érica Foal. Que eu acho ele... Olha o rabo da gata. Gente, não liga pra minha roupa, não. É porque eu tô de gatinha hoje, né? Pois é. Esse top tá lindo. E eu nunca sabia... Eu achei que esse top era branco. Mas eu nunca sabia que tem essas flores, não. Pois é. Tem esse negócio aqui, gente. Gente, eu me lembro de um conjunto que era lindo. Com essa roupa, não tão linda demais. Ai, como eu queria tê-lo. Pois é, né, menina? Ai, acho tão lindo. Por isso que eu adorei essa blusa. Combina muito. Gente, eu também ganhei essa casa. Ganhei uma casa. Muito bonita essa casa. Eu já entrei nela pra coletar os dimas, né? Porque eu não sou palhaça. Eu tenho essa roupa aqui que eu mantei. Sou palhaça. Gente, eu também ganhei um conjunto da Sara. Trava, querido. Um conjunto da animação. Bem caro ela ganhou, gente. Olha aí, que linda. O conjunto da moda, né? Gente, você lembra que eu tenho comprado aquele lá, né? Enfim, a riqueza da Sara. Ela também mandou isso aqui pra mim. Inclusive, essa pose tá na capa do vídeo. Ai, é da Icon. Pois é, minha filha. É da Icon. Nunca que sabia. Vamos lá. Mentira que ela me mandou uma pose pra... Foi, eu fiz ela com estreita. Eu não tinha que ouvir. Não tinha que ouvir. Gente, eu também ganhei esse colar. Eita. Da Brina Brandas. Deixa eu equipar aqui, né? Que eu nem esqueci de equipar. Não é maravilhoso, não. Horrível, na minha opinião. Não gostei. Passa. Vai, se fuder. Deixa eu falar a palavra no vídeo. Gente, essa menina aqui, ó. Corona virus. Que eu não sei o nome dela. Que eu já tô usando... Ai, quem quer? Deixa eu falar, cara. Que eu já tô usando aqui, ó. A máscara, né? Pra combinar com o Marley do Gru... Oi? No que código. Ela também mandou... Uau! Uma cabeça de Russell. Quem amou? Uma cabeça de Russell. Uma cabeça estranha. Gente, ela também mandou uma maquiagem da Mary Nye. Adoro maquiagem da Mary Nye. Da Mary Kay. É, Mary Kay. Ela mandou outra maquiagem da Mary Kay. Que ela chora, mas só que não dá pra ver nada. Pois é, né, gente? E o Arthur... Ah, esse sapatinho. Mandou essa sapatilha. Sapato. Que lindo. Eu amei. Com meia, já, gente. Já vem com meia. Bem... Escolar patricinha. Ai, adoro. É. A Bruna mandou esse vestido. Que eu já sabia que foi ela que mandou esse vestido, né? Bonito. Pois é. Ai, pera aí, meu pescoço. Eu usaria ele pra sair do banheiro. Parece um roupão pra mim. O Arthur mandou... Arthur mandou o cabelo maravilhoso. Gente, esse cabelo aqui, Arla... Meia-noite. Deixa eu te rir, garoto. Tu tá rindo de quê, menino? Arla Corvo. Da meia-noite. Corvo. Arla Corvo. E essa menina aqui que mandou... É uma bota. Essa que eu comprei pra eu. Essa bota é boa pra fazer aqueles looks lá do mal. Mulherzão que sapatão, hein? E, gente, pra gente acabar, ó. Mandaram a mensagem aqui pra mim. Deixa eu ver. Ler a mensagem. Oi. Oi. Deixa eu escrever. E aí, bicha? Vai ter um... Então, foi isso, gente. Abrimos 10 mil presentes, entendeu? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O quê? Se vocês quiserem mais vídeo desse... O quê? Ai, meu pai. Gente, deixem like no meu perfil, ó. Porque eu quero muito like e visita. Se vocês quiserem? Se vocês quiserem lá. E aí, vocês puxerem?